O primeiro gol da partida foi marcado com menos de dois minutos de jogo, com Douglas Capa, que abriu o placar para o Marreco. Pouco tempo depois, Café marcou o segundo. Com oito minutos de jogo, Guilherme recebeu o lançamento, bateu a bola no peito e chutou para o terceiro do Marreco. Aos doze, Edmar fez o quarto. Três minutos depois, Café marcou o quinto e ainda na primeira etapa, novamente Café marcou o sexto. Na segunda etapa, o Taubaté reagiu e Vitinho descontou com o primeiro da equipe. Mas com oito minutos, Edmar marcou o sétimo do time da casa. Rafa Martins descontou para os visitantes, mas a equipe paulista não conseguiu virar. Final, sete a dois Marreco.